Antes de começar esse vídeo, vocês já conhecem a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Lá vocês encontram meteoritos que foram analisados em laboratório e que acompanham o cartão de autenticidade assinado e tudo mais. Então, pra quem ainda não conhece, é lojagaleriadometeorito.com Vai lá que tem muita coisa legal que vocês com certeza vão adorar. Richard, é verdade que a Terra tem duas luas? Bom, muita gente tem perguntado isso. Inclusive, essa foi uma das perguntas que foram feitas no chat recentemente. E, como eu disse, eu pego algumas perguntas, algumas sugestões que são feitas tanto no chat, nas nossas lives, como também aqui nos comentários que deixam aqui embaixo. E aí eu pego algumas dúvidas interessantes, eu seleciono algumas e faço vídeos. Essa foi uma das dúvidas, eu só não lembro quem foi exatamente que fez agora, mas tá aí. Pegamos uma das dúvidas pra solucionar aqui pra vocês. E essa era justamente a pergunta de um dos inscritos. Será que a Terra tem mesmo duas luas? É verdade isso que tem se falado na internet, né? Que a Terra, além da nossa lua, tem uma outra lua aí, habitando o nosso planeta? Antes que vocês se esqueçam, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e ativa o sininho pra receber as notificações. Bom, em primeiro lugar, o que é uma lua, né? Lua é um satélite natural. E satélite natural é todo aquele, qualquer objeto, na verdade, que tá orbitando um planeta. Então, se tá orbitando um planeta, é uma lua. A diferença é que a nossa lua, o nome dela mesmo é a lua, então é o nome próprio, por isso se escreve com L maiúsculo. L, ma, L, L é assim pra vocês. L maiúsculo. E a lua de outros planetas a gente escreve com L minúsculo. Mas, basicamente, tanto o Lua de outros planetas como a nossa lua com L maiúsculo, todas elas são satélites naturais. Então, será que o nosso planeta Terra tem um outro satélite natural além da Lua? Bom, basicamente, Lua mesmo, satélite natural mesmo, a Terra tem só um. Mas, a gente pode, de alguma forma, dizer que a Terra tem sim outras luas, mais ou menos isso. É parcialmente verdade. A Terra tem uma quase-lua. Richard, o que é uma quase-lua? É um objeto que parece orbitar o nosso planeta, mas, na verdade, ele está orbitando o Sol. Só que ele acompanha aqui o nosso planeta o tempo inteiro. Então, a gente tem a impressão que ele está orbitando a Terra. Só que não, ele, na verdade, não está girando ao redor da Terra, ele está girando ao redor do Sol. É como vocês veem aqui do lado. Essa quase-lua que todo mundo fala, na verdade, é o asteroide Crutini. O 3753 Crutini. É um asteroide que tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro, ele é bem grandinho, e ele foi descoberto recentemente, em 1986. É, não tão recentemente assim, mas recentemente, vai. Mas, apesar dele ter sido descoberto em 1986, foi só agora, em 1997, que a órbita dele, super estranha, foi desvendada. Aí que eles perceberam que ele é um quase-satélite da Terra. Alguns cientistas pensavam, antigamente, que o asteroide Crutini orbitava a Terra, mas, na verdade, ele tem uma ressonância de 1 com 1 com a Terra. Ou seja, o mesmo tempo que a Terra leva para completar uma volta ao redor do Sol, ele leva para completar uma volta ao redor da Terra. Então, na verdade, ele não está orbitando a Terra. Na verdade, ele está orbitando o Sol. Por isso que ele é chamado de quase-satélite. Ele tem uma órbita conhecida como uma órbita de ferradura, como vocês estão vendo aqui do lado. Ah, Richard, mas será que Crutini, esse asteroide de 5 quilômetros, ele não pode vir a colidir com o nosso planeta no futuro? Bom, na verdade, não. De acordo com todas as análises, todas as observações feitas do asteroide Crutini, os cientistas perceberam que não tem nenhuma chance de colisão com o nosso planeta. Na verdade, a órbita de Crutini é bem inclinada com relação à órbita da Terra, e ele vai se manter como um quase-satélite por pelo menos mais 5 mil anos. O que, astronomicamente falando, é um piscar de olhos. Por esse tempo, pelos próximos 5 mil anos, ele deve continuar como um quase-satélite da Terra, mas depois disso, ele deixa de ser um quase-satélite. Ah, Richard, depois desses 5 mil anos, o que vai acontecer com esse asteroide Crutini? Aí vai acontecer uma coisa interessante. Ele vai deixar de ser um quase-satélite, e ele vai se tornar um satélite da Terra. Os pesquisadores fizeram simulações em computador, e colocaram ali exatamente a trajetória que Crutini faz ao redor do Sol e a trajetória da Terra. E eles perceberam que dentro de 5 mil anos, que é o tempo que ele vai permanecer como um quase-satélite, depois disso, ele vai acabar orbitando a Terra, ele vai passar a orbitar o nosso planeta, e, portanto, ele vai deixar de ser um quase-satélite, para se tornar um satélite mesmo da Terra, uma lua da Terra. Só que aí não vai ser uma lua com L maiúsculo, porque lua com L maiúsculo só existe uma. Outra coisa interessante, além do Crutini, existem outros objetos aí que são considerados quase-satélites da Terra, ou quase-luas da Terra. Como exemplo, tem um outro objeto aqui, que ele é chamado de 2010-SO16, e também tem outro chamado 2006-FV35. Além deles, existem muitos outros objetos aí que também têm essa ressonância orbital com a Terra, ou seja, eles parecem que estão orbitando o nosso planeta, mas, na verdade, eles também estão orbitando o Sol, assim como o Crutini no momento, né? E todos eles são considerados quase-luas, ou quase-satélites. Mas só Crutini, pelo menos só Crutini, por enquanto, vai acabar se tornando uma lua oficial da Terra, um satélite natural oficial mesmo do nosso planeta. Mas isso só daqui a 5 mil anos. Ah, Richard, mas será que em algum momento aí da história do Sistema Solar da Terra já teve alguma outra lua que não a nossa lua, né? Agora, recentemente, em 2012, astrônomos da Universidade de Cornell, eles publicaram um estudo sugerindo que existem asteroides que se tornam luas mesmo do nosso planeta, ou seja, satélites naturais do nosso planeta, mas por um curto período de tempo. É bem rapidinho. Eles dão uma giradinha ali ao redor do nosso planeta e vão embora. Esses objetos são chamados de mini-luas. E eles têm apenas alguns metros ali de diâmetro. Não é nada grande, não. Tanto é que agora, em 2006, astrônomos lá da Universidade do Arizona, lá nos Estados Unidos, descobriram mesmo um asteroide que se tornou ali uma mini-lua da Terra, um satélite mesmo natural da Terra, mas por um curto período de tempo. Ele ganhou o nome de 2006 RH-120, e ele tinha mais ou menos o tamanho de um carro ali, cerca de 3 metros de diâmetro, mais ou menos isso. E esse asteroide passou a orbitar o nosso planeta, então ele ficou ali girando ao redor da Terra, mas antes que a Terra completasse uma volta ao redor do Sol, ele acabou saindo ali dessa trajetória dele e passou a orbitar o Sol novamente. Então ele se tornou uma mini-lua, se tornou um satélite natural da Terra e depois deixou de ser um satélite natural da Terra. Então não foi nada estável, né? Foi feito um estudo também, recentemente, pelos astrônomos Michael Gramvick e Jeremy Vobayon e Robert Jeddick. Olha os nomes bem complicados. Tive que ler, porque não tinha como decorar esses nomes. Eles usaram um supercomputador e simularam a órbita de 10 milhões de asteroides próximos da Terra. E eles perceberam, de acordo com a simulação de computador, que vários desses asteroides são capturados pelo nosso planeta e de tempos em tempos aí a gente tem uma mini-lua ou um satélite natural, mas por pouco tempo mesmo. E também teve alguns casos aí não comprovados, né? Como pelo astrônomo francês, o Petit. Ele disse ali que existia uma segunda lua, né? Que a Terra tinha uma segunda lua chamada Lua de Petit. Por isso que ela acabou ganhando o nome, né? Na verdade, de Lua de Petit. Isso aconteceu em 1846 pelo astrônomo Frédéric Petit. E ele disse que existia uma outra lua ali, que ele tinha detectado uma segunda lua, ou seja, algum asteroide mesmo, talvez bem grande, que estaria ali orbitando o nosso planeta. Mas isso nunca foi investigado e isso nunca foi comprovado. Em 1898 também teve um outro astrônomo que também alegou ter descoberto uma segunda lua que estaria ali orbitando o nosso planeta, mas isso também não foi confirmado. Nesse caso, foi um astrônomo alemão que ele chamava Georg Walthemath. E a lua ganhou o nome, né? Essa possível lua ganhou o nome de Lua de Walthemath. E infelizmente, tanto no caso desse astrônomo alemão como daquele outro astrônomo francês, o Petit, nos dois casos não pôde ser investigado, os astrônomos não conseguiram até hoje esclarecer se de fato eles realmente descobriram aí outras luas, né? Ou no caso, cada um deles teria descoberto uma nova lua aí da Terra. Isso nunca foi confirmado de verdade. E isso fica aí nos rumores, nos corredores das agências espaciais até hoje. Ou seja, lua mesmo estável, a Terra só tem uma, né? Que é a lua que a gente conhece. Mas, de tempos em tempos, o nosso planeta tem sim luas temporárias e também tem quase-luas, que é o caso do Crisney e de outros objetos também. E no caso de Crisney, daqui a 5 mil anos, ele vai se tornar uma lua de fato aqui do nosso planeta, mas vai durar apenas alguns mil anos também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês aí a ideia de quase-luas ou de outros satélites, de outras luas que o nosso planeta pode ter. E recomenda esse vídeo aí para um de seus amigos. Compartilha aí no WhatsApp, nas redes sociais. Deixa o like aqui se você gostou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho também para receber as notificações. Siga-nos nas redes sociais, estamos em todas. Conheça também o nosso site e a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Vejo vocês no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho